Música Meus amores Tudo bem com vocês, gente? Calma aí Deixa eu me arrumar aqui Fiquei apresentado pra vocês, gente Hoje eu trago mais um vlog aqui no canal Eu sei que vocês estão Muito felizes com os vlogs Aqui no canal, gente, porque vocês estão assistindo Eu tô vendo, entendeu? Vocês estão Então eu quero agradecer, muito obrigado Por todo o apoio que vocês deram, vocês gostaram muito Dos vlogs morrendo em sajinha E hoje eu trago um vlog, gente Mostrando um pouquinho pra vocês De uma das coisas que eu mais amei Fazendo a minha vida até hoje Isso foi o quê? Minhas tattoos, gente Deixa eu sentar aqui pra bater o papinho com vocês Boas vezes mais do que ninguém sabe Que sempre foi meu sonho imenso Fazer tatuagens E eu fiz, gente Entendeu? Eu estou uma menina tatuada, guru Então hoje eu tava com o vlog Tá tattoo pra vocês Hoje, gente, que eu tô gravando esse takezinho aqui pra vocês Já faz dois meses que eu fiz as tatuagens E elas estão super cicatrizadas Eu vou mostrar aí uns takezinhos aí pra vocês Mas elas estão aqui, ó Estão lindas as tattoos, gente Eu tô muito feliz com o resultado delas Deu uma menina trazer esse vlog Deu uma vez Porque a tattoo já vai fazer dois meses que eu fiz, né Mas perdão aí Eu queria realmente liberar primeiro os vlogs Morando sozinho pra vocês Pra vocês curtirem E eu espero que vocês gostem desse vlog também Porque sempre foi um sonho meu Fazer tatuagem E... Ai, gente Eu tô muito feliz De trazer esse vlog pra vocês Tô cheia de enrolação Para assistir o... Vlog das tattoos E eu volto Daqui a pouco pra me despedir de vocês Peçoca! E hoje eu vou levar vocês comigo Pra mais um vlog Aqui no canal Sim, gente Hoje é dia 12 de abril De 2018 Guardem essa data Porque hoje Eu vou Fazer uma coisa muito importante Eu vou realizar um dos meus maiores sonhos Que é fazer tatuagem Eu já fiz vídeo aqui no canal Falando dos 50 fatos Que eu morria de vontade de fazer tatuagem E eu tenho doido Eu só vou fazer hoje Não é minha primeira, tá Minha primeira é essa daqui, ó Fé Que eu fiz Fiz escondido Muita gente Aí Eu fiz esse ano Acho que em fevereiro Vou ficar a data certinha pra vocês E hoje Eu vou fazer mais duas E vou fazer no braço São grandes E aí já Vou sair de uma pequena Pra uma Grandona Porque são dessas Desafiadoras Eu gosto de arriscar E é isso, gente Tirem print desse braço pelado Porque Até o final do dia Eu me lembro de ser mais assim Então vem comigo, tá Eu estou terminando de me arrumar Eu vou fazer tatuagem em outra cidade Então a gente vai pegar o zamp E a gente só Vamos até ser hoje Vamos pra Sorocaba Porque eu vou fazer a tatuagem lá Com a Amanda Com a Amanda, gente Eu não conheço ela Mas eu sou pacas Apertinada por ela, mano Mulher top Estúdio Tatuadoras E o power da veia Cara, mano Tá, vamos embora Tá Chega de tanto E é isso, gente Fiquem aqui comigo Que vai ser incrível esse vlog E deixe seu like Se inscreva no canal Se você é novo Porque você sabe muito bem Que o YouTube Só te manda uma notificação Se você der likezinha Se você comentar Se você interagir Se você se inscrever Enfim Então é isso, gente É que eu estou um pouco esquecida Eu não sei mais como é ser YouTuber Mas vocês sabem como ser Bons seguidores Né? Então Vamos Tchau 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 Oi, gente Estamos aqui Para fazer a segunda parte Da tatuagem E hoje Pega ali o desenho Para a gente mostrar Para o povo Qual que é o desenho Que a gente vai fazer dessa vez Ali para a gente mostrar A tatuadora também Porque Ela é a mais estilosa Aqui de todas nós Então, ó Como foi o resultado Do antebraço Que ela fez E agora Não, o antebraço não Como que é No bíceps No bíceps E agora a gente vai fazer Mano braço E vai ter muita gente Agora é só Você tatuagem De esse canal Então vem com a gente Para a segunda parte Vamos lá Tchau 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 Se vocês acham que combina comigo Se vocês gostaram do vlog Enfim, vamos bater papo E interagir nos comentários Garotas de garotos, tá? Não esquece de deixar seu like E de se inscrever no canal, tá? Que, gente, isso é muito importante Se você se inscrever no canal, vocês deixarem o like É pro YouTube saber que vocês gostam de mim Gostam de estar me acompanhando Então, vamos interagir aí Vamos ser bons seguidores Meus lindos E, gente É isso, me sigam nas minhas redes sociais Pra gente estar mais próxima também Um beijo, amo muito vocês E até o próximo vlog Até o próximo vídeo